Fala galerinha, na paz com vocês? Acabei de sair aqui da casa, acordei agora Primeiramente agradecer a Deus pela paz e pela força, e todos vocês aí pelo carinho Respeito comigo e com a minha família, lembra que eu falei que ia fazer depois de um vídeo Mostrando aqui a minha garagem, mais ou menos como ficou, que naquela época não tava pronta Foi mais ou menos assim que ela ficou, tá ficando ainda né, faltam algumas coisas ainda Mas vou dar só um spoiler pra vocês aí, é o lado que eu mais gosto de vir por aqui Aí ó, depois eu vou explicar bem certinho entendeu Onde tudo começou, no meu pai, meu pai da Cão, lá em Nobres, minha terra natal Onde eu fui mascote, roupeiro, foi tudo Aqui o União Bandeirantes, Bandeirantes Paraná, onde eu comecei Mas antes de vocês me viram, o União Bandeirantes me viu jogar lá em Aparecida Taboado Mato Grosso do Sul Um abraço pra todo mundo de Aparecida, de Bandeirantes E Vasco, minha primeira camisa Essa dourada Essa dourada A de baixo é campeão brasileiro, João Velange Aqui eu com 17, é 16 ainda Eu ia fazer 17 Foi bom demais Campeão mundial E aqui centenário da FIFA Aqui Contra a seleção da França, lá no estádio em Paris Aqui Aqui Algumas coisas individuais As outras coisas Aqui A história com o Cruzeirão As camisas que eu fui campeão Ou levantei o troféu Entendeu? 2013, 14 Meu primeiro título Copa do Brasil 2000 Aqui foi a do 18 3 pênaltis Essa aqui você já conhece Final do Mineirão Sonho realizado Não tinha forma melhor Aqui As Mini troféus Miniatura Faltam alguns ainda Aqui o presente E aqui Os jogos Valeu Ainda faltam algumas coisas Que eu vou colocar aqui E tal Uma mesa de sinuca E tal Não deu tempo ainda Que eu voltei agora de viagem E teve tudo isso aí Aqui a moto Ainda não Não está pronta ainda É Ali Galato Sempre Dando a moral aí Continua dando a moral Para mim hein Galato Mesmo que eu não estou jogando agora Mais no Cruzeiro E É isso aí galera Eu fiquei prometido de E fazer para vocês Mostrando como ia ficar Aquela época estava faltando Muita coisa aí Mais um abraço para todos vocês Deus abençoe imensamente Só ser grato Que Deus fez Nesses 18 anos Obrigado por ter Participado com vocês aí Dessa história maravilhosa Abraço Jesus abençoe em todo mundo